Vou passar aqui a visão a respeito dos contratipos, vou explicar os vários que eu já adquiri, a minha experiência, porque eu comecei realmente com vários dos contratipos, já dei vários pra minha esposa e vou trazer aqui uma visão, inclusive, acho até bom compartilhar aqui a minha tela com vocês, por conta de um seguinte, ó, se aqui tá no meu canal, se vocês forem aqui, ó, em playlist, vocês verão essa daqui, ó, escrito recebidos, aí quando você entra aqui, ó, ver a playlist completa, aí tem aqui, ó, tem esses três vídeos aqui, que na verdade eu fiz esse vídeo aqui numa tacada só, porém deu uma hora de vídeo, então eu piquei ele em três partes, mas eu gravei numa tacada só, e aí o que acontece, o último que eu coloquei agora, tinha até alguns contratipos lá que eu não testei na pele, porque repito, foram vários, quase 30 perfumes, não dava pra borrifar 30 perfumes na pele, né, e aí então foi na fitofativa e realmente não tem como você sentir o perfume e tal, tem uma galera que é bastante fã desse nicho, e eu vou falar mais sobre isso, que eu acho uma boa de uma sacada, principalmente aqui no Brasil, e por eu não sentir a evolução do perfume e tal, por conta da fitofativa, há uma galera que vai falar, ah, mas não é justo e tal, e realmente nunca será justo, nem com perfume de nicho, contratipo, importado, nacional, não vira não, tem que testar o negócio na pele, né, e ali foram primeiras impressões, então o vídeo picado, primeiro que você já não consegue ter uma noção real e total sobre o todo, aí fica, vai ficar alguns porém, que aí eu vou ter que ficar explicando e tal, que eu sei lá, e eu também acho interessante, eu vim aqui falar pra vocês o que eu acho no geral sobre os perfumes contratipo, entra lá naquela lista, assiste os três vídeos, que aí é melhor pra entender um pouco mais, porém não tem também como definir ou resumir o meu pensamento em três vídeos, eu tenho aqui 90 vídeos no canal, e aí são eles que vão falar melhor sobre o meu posicionamento, e assim vai. Agora, outro ponto importante é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês outra coisa, eu deixei aqui ó, para que eu possa lembrar. Então vamos lá ó, na minha vida eu já consumi mais ou menos, mais ou menos, cerca de 30 perfumes contratipos, sendo eles árabes e importados, daqui a pouco vocês vão ver que eu vou falar dos nacionais, eu conheci esses dias, eu não conhecia nenhum contratipo nacional, era só árabes e importados. Tanto é que o primeiro vídeo aqui do canal, vamos voltar lá, porra, não tô conseguindo mudar aqui, mas vai por aqui. Ó, vamos lá, vocês acompanham aqui comigo, que fica até mais intuitivo, mais natural e até mesmo prático. Ó, descendo aqui ó, o meu primeiro vídeo, eu falei sobre uns perfumes que eu estava desapegando, e aí eu tenho aqui ó, nesse vídeo aqui, eu tenho, se eu não me engano, dois perfumes contratipos, que é um clube de Nuitense, o outro é o da Afinan, aquele Norolintense, que era uma mistura do Hacivá com Aventus, né, que a galera estava comentando. Cara, muita qualidade nesse Afinan, mas no Armaf, o clube de Nuit, olha, eu vou falar pra você que todos os perfumes que eu já adquiri na minha vida, ele tá ali em top 3, em critério de qualidade. Aí lá eu explico porque desapeguei e tal, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas em critério de qualidade, irmão, você é louco, monso, monso, e foi um dos melhores perfumes que eu já tive na minha vida inteira, qualidade sinistra. Só que esse é um perfume caro, um perfume muito caro. E aí, cara, o negócio é o seguinte, eu, no passar do tempo, foram acabando alguns desses perfumes, e outros eu fui trocando, fui desapegando, eu com perfume eu não tenho apego, cara, eu já troquei várias vezes pra tentar, eu não tinha dinheiro pra ficar comprando vários perfumes, aí eu meio que enjoava de um, eu trocava, eu vendia, pra poder entrar outros na minha coleção. Só que a minha esposa, Leila, eu dei vários perfumes pra ela, tá? Vamos dizer que desses 30 aqui, cerca desses 30, 15 eu comprei pra mim, 15 eu comprei pra ela. Cara, ela secou praticamente todos os frascos, e restou aí uns 5, 6 perfumes desses contratipos que eu dei pra ela, na grande maioria foi Paris-Elysée, que é aquilo que eu tô falando pra vocês. As coisas foram melhorar de uns anos pra cá. Quando nós começamos a namorar, o pernilão. Aí! É, fio, mata ao vivo. E continua aqui, porque eu tenho que continuar. Ah não, peraí que eu vou lavar a mão. Eu matei aqui. Então, voltei, tive que ir lá lavar a mão. É... Eu não lembro muito bem o que eu tava falando, acho que era dos perfumes que eu dei pra ela, né? Pra minha esposa. Aí ela continua com alguns. Os meus eu já passei pra frente. E... Que que eu tava falando? Nossa, eu até pedi o fio da miada aqui. Mas vamos lá, ó. É... Eu acho um mercado, assim, sensacional. Porque, principalmente aqui no Brasil, isso é algo que pega muito, cara. Vinga muito. Eu acredito que lá na gringa, que realmente o acesso é bem maior, o consumo, com certeza, também, muito maior. Tanto é que você vê lá nas resenhas do Fragantica, você encontra um número maior de perfumes, tendo uma opinião, uma resenha ali, logo aqui no Brasil. Nem sempre você encontra um comentário sobre algum perfume, principalmente contra tipo e tal, porque o consumo é menor. Por conta da grana, né? Porque lá o cara vai pagar 30 dólares, 50. Aqui, cara, é 500 conto, 400, 300. A partir de uns 200 e pouco, um contratipo, né? Vai ficando melhor, vai ficando mais caro. Ah, não. A partir de 200 conto, não. Se você pegar Paris Elysées, por exemplo, é bem mais barato. Tanto é que eram esses aí que eu dei muito pra minha esposa. Eu comprei alguns pra mim também. Tinha da... Como que era? Lomcon. É... Concentra. Eu, cara, já adcrii vários. Vários, vários, vários. Eram bem baratinhos e... Confesso pra vocês, já até falei. Inclusive, até nesse vídeo aqui, ó. Qual foi o vídeo? O vídeo do... Esse vídeo aqui, ó. Ah, não tô compartilhando. Esse vídeo aqui, ó. Do perfume da Brahma lá, da Boticário. Que, na minha opinião, era melhor comprar um contratipo, né? Se você coleciona a linha, beleza. Mas você tá quebrado e precisa comprar um perfume. Eu acho melhor. Um Paris Elysées tem mais qualidade que esse perfume aqui. Então, essa é a opinião que eu venho dando, assim, com sinceridade. Agora, já os árabes, eu acho que você tem que adquirir quando você quer, por exemplo, um perfume de nicho. Um perfume muito caro. Eu não acho, tá? A opinião é minha. Muito vantagem pegar o contratipo de um perfume designer. Claro, se você vai pegar, por exemplo, um perfume da Dior que custa aí 800 conto e o contratipo é 200, né? Na casa ali dos 200 reais. Pô, uma grande diferença. Você gosta do perfume. Aí vai. Concordo. Mas, no geral, eu acho que é interessante pegar um contratipo árabe, porque eu conheço, tá? Não posso falar ainda dos nacionais. Eu vou falar também sobre isso com vocês, né? Olha isso aqui, cara. Olha esse perfume aqui que louco, mano. Da Latafa, velho. E, olha, pelo que eu vejo aí, eu não conheço, mas pelo que eu vejo, irmão, tem uma qualidade sinistra, hein? Eu vi o contratipo. Esse daqui, ele contratipa um perfume da Killian. Eu senti o contratipo do Killian através de um perfume da In The Box. Foi aí que eu senti. Vamos ver. In The Box... Vai, eu vou colocar a Killian aqui. Vamos ver se aparece. É, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse perfume aqui é o original. Aí, o Latafa, que é aquele que eu mostrei pra vocês. Esse daqui e esse aqui da In The Box fazem ali similar. Ah, mas o que é contratipo? Aí tá aqui, ó. Eu peguei aqui um adendo aqui legal, ó. Um perfume contratipo é aquele que chamamos popularmente de similar. São perfumes alternativos que também são desenvolvidos com suas próprias características e formulação. Importante ressaltar isso. E que buscam um resultado final próximo, nunca igual àqueles das fragrâncias dos perfumes tipo. Nunca igual por quê? Porque não tem como, né, cara? Não tem como. Se eu tiver que pintar aqui um quadro do Leonardo da Vinci, pode ficar muito parecido. Mas não é igual. Vão ter diferenças. Mas a galera que consome, ela já tem que entrar sabendo disso. Ela já tem que consumir sabendo disso. Porque ela não pode achar que o negócio é uma cópia idêntica, com os mesmos resultados, só que mais barato. Isso não existe. Isso daí é lúdico. Ó, qual a diferença entre o perfume e contratipo? Vamos ver. A grande diferença entre o perfume importado e o contratipo está na fixação e duração da fragrância na pele. Devido à diferença na concentração das essências presentes no perfume, o contratipo geralmente apresenta duração e fixação menor. Que os originais, visto que importados, costumam possuir em média 20% de essência. Mas isso aqui na prática não é verdade não, tá? Até porque, às vezes, a galera vai consumir o contratipo porque ele tem mais desempenho do que o original. Vai mudar um pouco, porém, vai entregar um pouco mais. Eu estou falando, tendo em vista a experiência, alguns dos perfumes que eu senti. Isso daqui não é via de regra. Não estou generalizando. É aí que você precisa comparar, precisa sentir, precisa analisar. Nunca aqui é 100%, nunca é unânime. Por que comprar perfumes contratipos? Contratipos são mais baratos do que o perfume original. Se você ama um perfume importado, mas o preço em dólar está fora do orçamento, o perfume inspirado, pode substituí-lo. Muitas pessoas compram o perfume original e também o contratipo. Olha aí, que dado importante. Eu não sabia disso, não. Que o cara tenha os dois, né? Tipo assim, pô, vou dar uma segurada no meu aqui usando o contratipo. Não sabia, mas isso faz sentido, né? Aí eu conheci, cara, aqui ó, tem um monte de decantes aqui. Eu recebi mais de uma vez decantes e no vídeo lá vocês vão ver. E aí eu recebi alguns nacionais, como o que faz aqui o perfume parecido com o Killian. E eu achei, assim, bastante qualidade. Não conheço o Killian, que é um perfume de nicho caríssimo. Mas eu sei que esse que eu senti da In The Box, achei que tem muita qualidade. O da Nuanciello, eu até comparei também nesse vídeo aqui, ó. Quero que vocês assistam também. Espera, qual que é o vídeo? Nesse vídeo aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu comparei vários perfumes parecidos com o Sauvage. E o Aide da Nuanciello, que eu tinha aqui em mãos, achei até melhor que o Stella Dustin. Então, repito, é um perfume de qualidade. Senti poucos, achei interessante, porque como é legal isso, né, cara? O perfume é um contratipo mais acessível. Menos de R$200,00, eu acho. Eu acho, não sei. Menos de R$200,00. Que, cara, na moral, ele vai... Ele vai dar pau em vários perfumes aí, nacionais, né? E alguns importados também. Isso que é sensacional. Só que não são todos. Tem que saber comprar. Sempre tem que saber comprar. E, às vezes, o difícil é isso. É encontrar aquele perfume que vai te atender. Que vai ter o perfil a qual você está em busca, está procurando. Aí, eu coloquei aqui, ó. Eu curto os árabes. Cara, é muito louco. É muito louco. Tá aqui, ó. Que não me deixa mentir. Pô, tem apresentação, tem tudo. Já o Nacional, ó. Aqui tem um da Indeboca. Ele tá legal esse aqui, viu? Achei legal. O outro antigo eu não achava bacana, não. É claro que sempre o que vai importar, na grande maioria, é o suco. É o perfume mesmo. Não é o frasco e tal. Mas tem gente, principalmente uma galera que gosta da estante dele ali, da prateleira bonitinha e tal. Ele também vai pensar nisso como resultado final. Você vai assistir aí algumas resenhas da galera falando de perfume. Atrás estão os perfumes deles lá. Não é sempre, né? Mas você vê como que o cara posiciona, tal, bonitinho, né? Geralmente, os que ficam na frente ali, em critério de relevância, entrega alguma coisa. Ele seja no design, seja no que for. Mas ele fica ali em evidência, porque além dele ser um perfume bem querido, ele é um perfume bem bonito. Deixa a disposição lá da prateleira, do cenário dele, bem bacana. Então é isso. Curto bastante os árabes. Acho bem caro. Alguns. Caro pra caramba também. Embaçado. E aí eu fico naquele dilema, né? Por exemplo, aí tem aqui uma pergunta. Eu vou trazer para o canal. Cara, como não dá pra ficar comprando vários decantes? Porque tudo é dinheiro. Porque se eu tiver que trazer aqui, se eu for comparar, por exemplo, um perfume... Se eu fosse comparar esse Latafa com o da In The Box. Hoje eu tenho ele aqui, mas vamos supor que eu não tenho. Então eu ia ter que comprar esse Latafa, ia ter que comprar o In The Box. E vocês concordam que o ideal seria eu ter um Killian também? Só pra eu ter esses três aí, quanto que vai dar? Mais o frete e tal. Isso se eu encontrar também. Mas quanto que vai dar? Mas sem conto, cara. Eu tenho aqui a minha lista de perfumes que eu tenho desejo de comprar. Tem alguns que eu até sonho. Mas vamos lá. Por exemplo, eu tenho vontade de adquirir recentemente, né? Eu até senti lá o perfume na Sephora da Guerlain, que é o Platinum Privé. É um Lome Ideal que ele vai um pouquinho na vibe do Lome Ideal Cologne. Inclusive, até fiz um vídeo também falando sobre isso. Cadê? Vou mostrar aqui pra vocês. É esse aqui, ó. Eu acredito que eu ia apontar com o dedo assim, achando que ia dar pra vocês verem. É esse aqui, ó. Tá vendo que tá rodando aí, né? É esse aí que eu coloquei aqui, ó. Sentiu saudades? Relaxa, porque o pai voltou. Na verdade, eu tô falando de um perfume do Lome Ideal que eu tenho. E de um que eu encontrei lá na Sephora, que é edição limitada. Aparece com ele. E, mano, esse perfume é edição limitada, 600 conto. Como que eu vou gastar, por exemplo, 100 reais em alguns decãs? Que vai me dar um vídeo, vai me render um vídeo aqui. Posso até fazer um ou outro ali, mas vai azedar o pé do frango, eu não vou conseguir. O ideal seria o quê? Por exemplo, se eu tivesse uma parceria de um site com decãs e um outro site de contratipos nacionais, Aí, beleza. Claro que eu teria que trazer aqui a minha impressão. Confesso pra vocês que seria, talvez, até melhor que fosse perfumes que eu gosto, perfumes que eu acho interessante. Para que eu pudesse ali falar mais aberto, assim, com mais tranquilidade. Porque eu não sei como seria se eu recebesse um perfume que eu não gosto falar desse perfume. Porque vocês veem que eu sou bem sincero, irreverente, autêntico, espontâneo. E eu gostaria de fazer um primeiras impressões e tal. Gostaria muito que fosse um perfume que eu me identifico. Então, eu talvez iria nesses aí. Eu iria nos perfumes piloto. Ó, manda os pilotos aí. Porque também, às vezes, o perfume tem qualidade. Eu não gosto, mas tem qualidade. E vocês vão perceber que eu falo isso. Ó, não gosto, mas tem qualidade. Não é a minha característica, mas é bem feito, é bem construído. Então, de boa. Então, é isso aí. Eu acho que deu pra sintetizar bem aqui o que eu acho. Eu vou, eu preciso fazer vídeos não só explicando o que eu acho aqui pra vocês, trocando essa ideia. Mas é porque é muito importante. Porque tem muita gente que consome contratipo, por exemplo. E eu acabo não tendo essa galera como meu seguidor. Porque eu não tenho muito conteúdo falando sobre isso. Eu não tenho material pra falar sobre isso. É com o tempo que eu vou começar, talvez, a adquirir, a ter contato. Para que eu possa falar. Cara, obrigado por ter ficado até aqui. Deixa a sua inscrição. Deixa o seu like. Se fizer sentido, cola aí, ó. Assiste o meu trampo aí. Acompanha. Compartilha. Tamo junto. E é nóis.